oi pessoal estamos começando aqui mais um vídeo e agora dessa vez tá aqui eu e a minha mãe a minha mãe a minha mãe é a dona mocinha é mocinha Pimpom não não a minha mãe cheia de nove horas né não a senhora não vai com a minha cara não mãe a senhora sabe que cidade nós estamos sabe qual é a cidade que nós estamos não sabe não a senhora sabe de onde nós viemos não e a senhora sabe para onde nós vamos não não sabe meu Deus olha gente a minha mãe não sabe de onde nós viemos nem para onde nós vamos mas nós nós viemos de Lucas do Rio Verde nós estamos em Vilênia e para onde nós vamos só Deus é que sabe mas nós estamos aqui conversando com vocês e pedindo para vocês se inscrever no canal assistir os nossos vídeos deixar aí os comentários e também para vocês para vocês compartilhar compartilhar para que o canal venha atingir a meta de 100 mil nós estamos batalhando aí mas nós estamos com 10 mil quero agradecer aí os 10 mil inscritos né vamos todo mundo aí compartilhar para ajudar a gente vamos lá pessoal compartilha para poder prosseguir e agora nós vamos voltar ao assunto da minha mãe porque a minha mãe ela quer a mãe só quer viajar só que a gente estamos vendendo um livrinho deixa eu pegar o livrinho ó nós estamos vendendo esse livrinho aqui ó é de caça-palavra é um livrinho de caça-palavra e aí a gente precisa vender esse livrinho para poder viajar que a minha mãe ela quer viajar só quer viajar ou quer ver quer viajar quer viajar ou quer ficar em casa não não é melhor a gente armar a rede ali e ficar balançando não não é melhor viajar é agora agora e se nós fizermos ali um fogão a lenha e acender um fogo e assar uma linguiça pra gente comer comer um peixe assado não é melhor do que ir viajar pelas estradas não 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 o que nós vamos comer na estrada? não sei e se nós ficarmos com fome na estrada? a gente fica fica e se não tiver água ela tem que beber água do rio é bebe não não pode beber água do rio não nós para no posto é para no posto beber água do rio aí nós chegamos no restaurante ô povo do restaurante pede aí mãe para o pessoal do restaurante ô pessoal do restaurante por favor deixa a gente vender os livrinhos no restaurante porque daí a gente ó a gente chega lá e fala assim ó tô aqui vendendo um livrinho de caça-palavra eu tenho um canal no youtube se você puder se inscrever no canal é comprar um livrinho aí já vai ajudar a gente viajar porque a minha mãe quer viajar né mãe? é ela quer viajar? então vamos viajar e outra coisa a barraca ela estragou né a barraca estragou deu um perrengue e e a gente depois vai mostrar tudo para vocês como que foi o perrengue da barraca que a gente tava viajando a barraca estragou aí eu tive que buscar o Corsa agora a gente vai viajar de Corsa tá bom? por causa que a Fiorino ela estragou agora tá na oficina não sabe quando que vai sair e eu vou colocar aí ó o nome da oficina que é que a barraca tá eles foram muito muito gentil conosco depois a gente vai contar tudinho pra vocês como que aconteceu e como que está acontecendo e como que a barraca vai ficar depois que sair lá da oficina a gente não sabe como que vai ficar o nome da oficina falou assim que se ficar bom é pra gente falar que ficou bom e se ficar ruim é pra falar que ficou ruim mas eu acredito que vai ficar bom eu acredito e a senhora? eu também o que? a senhora acredita? é vai ficar bom? uhum ah tá aí agora a gente vai fazer diferente agora agora a minha mãe vai dirigir a barraca ela vai dirigir o carro a Fiorino e eu vou só filmar porque a minha mãe não filma a senhora filma? não a senhora grava com o celular? não então a minha mãe ela dirigiu o carro e eu vou gravar né porque eu fui dirigir o carro deu uns pepinos aí então a minha mãe não quer mais que eu dirijo o carro porque deu os pepinos e a minha mãe não quer mais que eu dirijo é mãe? é a senhora que vai dirigir o carro? uhum olha aí viu? é a senhora vai dirigir o carro mesmo? é vai? ó então ó só tá prometendo né uhum você vai prometer que o povo vai dirigir o carro? uhum é a minha mãe agora tá prometendo que agora ela que vai dirigir a Fiorino ela não vai deixar mais eu dirigir entendeu? um pepino aí na que eu tava dirigindo que depois eu vou contar tudo pra vocês como que foi o pepino como que foi o pepino né nós vamos fazer um vídeo contando tudo como que aconteceu e aonde que a Fiorino tá e como é que ela tá aí por enquanto é nós não estamos contando né ainda como é que ela tá mas já gravei já gravei tudo o pepino tá tudo gravado depois eu vou montar o vídeo de estar certinho e mostrar pra vocês mãe hum vamos dizer pro povo muito obrigado é obrigada né obrigada porque e quando a minha mãe chegar aí na cidade de vocês talvez se vocês quiser tipo agradar a minha mãe dar um presente pra ela né aí a gente vai tá falando né qual foi a loja que doou qual foi a loja que que ajudou né qual é a pessoa se a pessoa quiser também né porque tem gente que ajuda dar um presente daí daquilo mas não quer que a gente fale já teve muita gente que ajudou nós e disse olha eu tô ajudando vocês aqui né mas não precisa falar que eu ajudei tô ajudando aqui de coração mesmo então se você quiser ajudar e não quiser que fale avisa nós avisa nós ó não precisa falar que eu ajudei não tá bom aí a gente vai entender a senhora entende? hum 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 o que que é hum hum? ah eu não sei o que é hum mãe mas agora vamos ao assunto voltar ao assunto na viagem a senhora quer viajar pra onde? pra onde você quer ela quer ir pro não não para aí calma aí a senhora quer ir pro Maranhão a senhora quer ir pro Ceará ou a senhora quer ir pro Pará? pra onde quem a senhora quer ir? Pará o Pará? é a senhora quer ir pro Maranhão é primeiro pro Pará? é é por que ela quer ir primeiro pro Pará? não sei nenhum não sabe não? Não. A senhora não quer ir para o Amazonas? Não. Porque nós estamos aqui em Rondônia, Vilênia, Rondônia que nós estamos. E agora a senhora quer ir para o Amazonas? Ou a senhora quer ir para o Maranhão? Quer ir para o Maranhão? É. E ir para o Pará? É. Quer ir para o Pará para ver os filhos e quer ir para o Maranhão para ver os irmãos. É. E o tio Galdinha, a senhora quer ir? Quer? É lá no... esqueci o nome da cidade. É Matupá. É Matupá? Não sei nenhum. É Matupá ou Viva o Pará? Não sei nenhum. Cura o Pará ou Mata o Pará? Não sei nenhum. Cura o Pará ou Mata o Pará? Não sei nenhum. Cura o Pará? Ah, é Cura o Pará. Não é Matupá não. Não pode matar o Pará, tem que curar o Pará. É Cura o Pará o nome da cidade. Voltando ao assunto. A minha mãe, ela quer ir no Curupá. Matupá, sei lá. Ou é Matupá ou é Curupá? Como que é? Não sei nenhum. Não sei nenhum. É na casa do tio Galdinha. E ela quer ir no Pará, na casa dos meus irmãos. e ela quer ir no Maranhão, na casa do meu tio. Então, minha mãe quer andar muito. Aja gasolina, hein? Aja gasolina, hein? Aja gasolina. fogão, pia, banheiro. Porque ela não quer sair do carro para ir no banheiro. Então, na Fiorino não está dando. A gente vai ter que vender a Fiorino. Comprar uma van para poder fazer o banheiro dentro do motonome. Porque a minha mãe não gosta de sair do carro para ir no banheiro. Lá no posto, lá não sei aonde. Ela vai, mas ela não gosta. A senhora prefere que o banheiro seja dentro do carro ou a senhora quer ir no banheiro do posto? É, no carro. É no carro, né? É porque o banheiro do posto é chique, é bonito. E a minha mãe não gosta de coisa chique. Então, gente, é isso aí. Chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe aí nos comentários. Se você não gostou, deixe aí nos comentários também. Por que você não gostou, que é para a gente melhorar. E deixe aí o seu joinha. Compartilha, para que a gente consiga chegar em 100 mil inscritos. Nós estamos com 10 mil. Quero agradecer aí os 10 mil inscritos. Quero agradecer a todas as pessoas. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo os vídeos, comentando e deixando joinha, beleza? Valeu, tchau e até o próximo vídeo. Ei!